Olá, o Pauta Especial já está no ar e cheio de assuntos importantes para você. Nota Fiscal Alagoana, além do já tradicional sorteio de prêmios em dinheiro, a Secretaria da Fazenda lança um projeto que alia jovens estudantes e solidariedade. Você vai entender daqui a pouco. Vamos conversar também sobre ciência e tecnologia no Alto Sertão Alagoano e as ações desenvolvidas pela Secretaria nesta região. Tudo isso agora no Pauta Especial. O programa Nota Fiscal Alagoana devolve até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelo estabelecimento a seus consumidores. Ele é um incentivo para que os cidadãos adquirem mercadorias e exijam a nota fiscal. A Secretaria do Estado da Fazenda de Lagoas aliou a nota fiscal alagoana a um novo projeto. A gincana solidária, que é um misto de solidariedade e cidadania. Quem vai explicar para a gente mais um pouco dessa gincana solidária é Yuri Miranda, coordenador pedagógico do Programa de Educação Fiscal da Cefaz. Yuri, a partir de quando a Cefaz alcançou esse objetivo ou quer desenvolver esse objetivo? É um prazer estar aqui de novo, Miguel. Olha, na verdade, já vem acontecendo uma promoção para ampliar essa abrangência do programa. Ele já é uma parceria através das próprias instituições. Elas vão capitaneando contatos, tanto em universidades, já ocorreu na Estácio. E agora encerrou, segunda-feira recente, uma gincana na escola Marco Antônio, que é de tempo integral, é uma escola estadual do Benedito Bentes. E ela realizou com uma turma eletiva de educação tributária, que tem tudo a ver, porque é onde está inserida a campanha da Notificar o Cidadão, na gerência de educação fiscal. Que trabalha exatamente nesse processo de educar, de transformar a cultura, para que a gente possa saber da importância social do tributo. Toda a sociedade, iniciando na escola, pode ser no ensino básico, mais inicial, até a universidade. E também ampliando isso com esse trabalho na sociedade, através das instituições. Como é desenvolvido na escola esse projeto? Então, a gente pega o próprio site da Notificar o Cidadão, cria um link e agrupa, de acordo com turmas, com equipes. Então, formou seis equipes na escola Marco Antônio, nessa disciplina eletiva de educação tributária. Seis equipes, com vários nomes. Nomes curiosos, curumim. Então, eles batizam seis grupos. Escolheram seis instituições próximas ao Benedito Bentes, ou então, que tinham vínculos interessantes para os estudantes. E apadrinharam essas instituições para fazer cadastro para elas. Está certo? Então, no próprio site da Gincana se cria uma extensão. Barra, Gincana, barra. Quando clica nessa extensão, aí você abre o nome da equipe, o nome da turma, está certo? Ou o nome do curso, como foi na Estácio. Curso, vamos dizer, de direito, etc. Então, aí quando ele clica ali, já pontua para aquele curso. É lançado, então, o desafio para os grupos de estudantes para cadastrar instituições filantrópicas ou não, com o objetivo de arrecadar fundos. Através da nota fiscal. Na verdade, esse cadastro faz com que toda vez que você coloca o CPF na nota, você acumula, vamos dizer, a cada dez notas fiscais, você tem um bilhete e participa de sorteio. As instituições têm um sorteio também autônomo, só para as instituições. As instituições cadastradas. Cadastradas. Então, no universo, agora estamos com cerca de 72 instituições. Então, é sorteado prêmios que variam de acordo com a data festiva. Nós tivemos cinco sorteios realizados nesse ano e teremos o sexto. E nós estamos com outra Gincana em curso, no interior do Estado, para concluir a questão da Gincana, que vai terminar no dia 14. Então, o município de Campo Alegre, apoiado pela prefeitura, várias secretarias, dentro da escola estadual Dom Constantino, porque a premiação está sendo oferecida pela própria município de Campo Alegre, que vai dar uma viagem para a turma que obter êxito, a campeã. Quem é, como é a avaliação? Quem vai ser a campeã? Quem cadastrar mais? Quem cadastrar mais. É como eu disse, na extensão do site, ela vai pontuando, sem cadastro. Por exemplo, na Dom, aqui foi feito... O consumidor que faz o cadastro? Não. É a instituição? Não. O consumidor faz o cadastro, mas os estudantes podem fazer o cadastro. Preenche um formulário e depois cadastro essa... Apontando a instituição. Autorizado pela pessoa, cadastrado, assinado, tudo direitinho. Aí aponta a instituição que eles estão... Deve ser uma loucura, estudante, tudo na rua, né? Quer fazer o cadastro da nota fiscal à Lagoa? Isso, isso. Uma coisa benéfica, né? Mas também faz com os parentes, com professores, com estudantes que já são... Já tem CPF, já são de maior... Eu sei que é sobre repetir isso, mas, de qualquer sorte, a gente precisa informar. O que ganha a instituição? O que ganha o consumidor? Bom, eu considero quatro prêmios fundamentais. O primeiro é o de retorno de... Desculpe, Miguel. É até 10% do valor do ICMS, não 30%, porque isso houve uma alteração da relação, até 10%. Tá certo? Então, você vai... A cada nota que você coloca o CPF, você vai acumulando valores. Aí tem uma conta de crédito. Quando atinge R$15, você já pode transferir para a sua conta corrente. Tá certo? Ou pode, no final do ano, descontar no IPVA. E esse volume é dado a partir do momento em que você está consumindo. A cada nota fiscal, que vai em seu nome, no seu CPF, vai gerando aquele crédito. Esse é do consumidor. Isso. O consumidor também participa dos sorteios, porque é independente. O fato dele escolher uma instituição, ele apenas compartilha aquela quantidade de notas. Então, o consumidor precisa de 10 notas fiscais para ter um bilhete. Então, ele participa do prêmio, pode ganhar um prêmio de R$30 mil, de R$20 mil, R$15 mil. Quer dizer, ele, sem ter custo nenhum, ele pode ser agraciado. A gente está na gerência. Aí, todo mundo, às vezes, a gente liga do próprio local do prêmio para informá-lo que ele ganhou. Às vezes, ele não acredita. A gente diz, procure a Secretaria da Fazenda. Você não está cadastrado no nosso fiscal, vai ver lá no sistema. Você vai poder observar no sistema. Não é trote, não é brincadeira. Aí, ele vai e recebe o prêmio, está certo? Então, essa é a segunda questão. A terceira seria ajudar uma instituição, porque é uma forma, às vezes, você tira até recursos seus para ajudar a manter uma creche, idosos, asilos e tal. Dessa forma, você está ajudando sem também não gastar nada, porque essas instituições ganham também num prêmio ou num sorteio independente. E a chance delas ganharem é muito grande. Por quê? Porque é um universo pequeno e é sorteado o mesmo valor. Vamos dizer, 300 mil para 10, vamos dizer, 20 instituições no início, 15 instituições. Aí, foi aumentando 30. Hoje, estamos com 70. 70. Estamos até solicitando um incremento, assim, no Natal, um prêmio maior. Agora, vamos aguardar a deliberação. E ganha o Estado também. E o cidadão comum, porque isso se reverte em obra para... Essa é a quarta vantagem do programa, porque, na verdade, ela é uma forma de você ter aquele valor que você pagou, que é o seu imposto, ser realmente utilizado de volta para a sociedade, em serviço, seja ele de segurança, de saúde, de transporte, nada é feito sem recursos, sem dinheiro. E, historicamente, esse projeto, junto com, obviamente, com fiscalização, com incentivo às novas tecnologias, o acompanhamento rigoroso da Secretaria da Fazenda, da fiscalização, em quanto incrementou, em nosso Estado, a arrecadação? Veja bem, isso é um processo de, vamos dizer, consciência de participação na sociedade. Imagine a fiscalização com poucos fiscais para verificar todos os municípios, todos os contribuintes. Então, é a forma de você trazer a sociedade para também participar disso. Para junto. Porque, à medida que se pede a nota fiscal, você já está fiscalizando. Tá. Todos os Estados brasileiros adotam programas como esse, porque funciona. E o incremento da arrecadação é visto, quando o programa é inteligente como o nosso, a olhos vistos, porque a arrecadação do Estado vem mantendo esse crescimento. O número de pessoas cadastradas, então, você ter 250 mil pessoas cadastradas colocando o CPF, isso impacta. Então, por que todo mundo já pergunta se pode botar, se quer o CPF? Porque o cidadão está cobrando o CPF. Então, isso é, além de termos dados concretos, que a arrecadação vem aumentando, tá certo? Mas a gente não tem como separar o que é por conta disso, dimensionar esse incremento necessariamente. Mas temos dados do que está crescendo em relação a contribuintes que têm que se formalizar, a exigência interior do Estado. As entidades estão ganhando prêmios em União, tá certo? Em São Miguel, em Arapiraca. Então, interior do Estado, que a fiscalização também carece efetivamente de um contingente grande. Então, eles passam a cobrar daquele contribuinte, a fornecer, sei lá, esse cara... Ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo. Tem que estar cadastrado. O Natal está se aproximando e o espírito natalino, ele reforça a ideia de sorteio, de ganhar brinde. É verdade. Na agenda da nota fiscal cidadã, já prevê um sorteio para esse final de ano? Prevê. Nós estamos, possivelmente, no dia 15, fazendo o novo sorteio da nota fiscal. Esse é o último do ano? Esse é o último do ano. Quanto em prêmio? É isso que o secretário está para definir. Depende da arrecadação, né? A legislação mudou, a gente falou no início que era de 30% do retorno, mas, na verdade, a legislação agora é de 10%, né? É de 10%. 10%. É. Que é um volume considerável. Considerável. Eu, por exemplo, eu sempre tenho, porque há mais de 15 anos que eu sou cadastrado nas diversas modalidades de programas. E sempre, todo ano, a gente tira um dinheirinho extra por conta disso. Livrou pelo menos o IPVA, né? É verdade. E essa participação da juventude, do jovem, do estudante, do universitário, ele desperta para a importância do tributo. Ele passa a entender que tem que zelar pela escola porque tudo é gasto. Ele sabe que, ele recebe as explicações sobre como ser um cidadão responsável. Quer dizer, então você forma também, dá um componente novo nessa participação, tá certo? Conversamos com o Yuri Miranda, ele é da Secretaria da Fazenda. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar sobre ciência e tecnologia no Alto Sertão de Alagoas. É rapidinho. Vamos sair daí. Obrigado.